Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu estou aqui com o Neurisnaldo Ramos, que foi aprovado no concurso da Cefaz Alagoas para Auditor Fiscal em 17º lugar, é isso mesmo? Isso mesmo. E vai contar pra gente quais foram as estratégias dele para conquistar essa aprovação incrível. Ele me contou que já estuda há um bom tempo e só depois que ele mudou as estratégias dele é que ele começou a obter os resultados. E você vai ficar sabendo quais são nessa entrevista. Tudo bem? Meus parabéns, Neurisnaldo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui no Estratégia, né? Já assistiu muita entrevista? Muita entrevista e agora eu poder contar a minha história é uma honra. Que legal. Já tinha vindo para São Paulo? O que você está achando de conhecer a Estratégia? Incrível, incrível. Um momento único para conhecer a Coruja. Que legal. Para a gente começar, se apresenta para o pessoal te conhecer. Conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Meu nome é Neurisnaldo Ramos, tenho 32 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasa. E sou natural do interior do Pernambuco, em cidade chamada Bodocó, a 700 quilômetros da capital. Desde 2013 que eu sou policial civil no estado do Piauí, né? Sou agente de polícia civil. E de lá para cá eu já tive várias experiências de altos e baixos com concurso, né? Por isso que teve um tempinho até considerável. E a área fiscal eu despertei esse interesse através da Coruja também, no início de 2019. Por que migrar da área policial para fiscal? Então, a área policial foi, na verdade, um meio que eu achei de ter estabilidade, né? Então eu consegui aprovação lá em 2013, 2011, na verdade, após a faculdade, logo após a faculdade. Mas assim, eu não era aquele policial que tinha vocação para a área, né? Você tem que ter um pouco de vocação, que é uma área peculiar. E então, durante esse tempo, eu tive sempre na mente a vontade de mudar de órgão, né? Tente continuar o concurso público, mas em outras áreas. Então, além de 2019, 2018, mais ou menos, eu comecei a acompanhar o mundo dos concursos mais de perto, né? E via várias entrevistas do Estratégia, né? Os comentários dos alunos e tudo mais. E acabei conhecendo a área fiscal e vendo que era uma área que pôde me proporcionar uma realização profissional muito boa. Então, foi aí onde eu comecei a fundo e entrei nesse mundo da área fiscal. E você já foi aprovado em outros concursos? Da área fiscal? Da área fiscal, não. Eu fiquei em cadastro de reserva em alguns, né? Mas assim, dentro das vagas, esse é o primeiro. Então, vamos matar a curiosidade do pessoal. Conta aí, quais foram as suas estratégias? Por que que antes não estava dando certo, você ainda não tinha obtido a aprovação e agora você acha que foi certeira? Então, inicialmente, eu tive aquele problema que vários concurseiros têm quando iniciam os seus estudos, que é na definição da área, né? A gente costuma pular de galho em galho em várias áreas diferentes. Então, eu tentei a área de tribunal, né? Eu estava na área policial, tentei a área de tribunal. Alguns tribunais diferentes, né? E depois tentei a área fiscal de maneira concomitante. Ainda fui para controle no começo. Então, assim, eu não defini direito. Não tinha nada definido. Então, quando eu defini a área fiscal ali no início de 2019, que foi o meu primeiro pós-edital, né? Foi onde eu comecei ali a avançar realmente. Mas eu sei que tem mais coisa aí nessa sua estratégia. Tem sim. Só que você me contou, que você me contou antes de começar. Vamos lá. Deixa eu tentar resumir um pouco aqui. Então, 2015, eu fiz, resumindo, né? 2015, eu fiz concurso para o TJ Ceará, né? Na minha área, Engenharia de Produção. Fiquei em terceiro lugar. Eram três vagas. Mas aí fui reprovado na discursiva. Então, ali já foi um baque para mim. Então, como eu não tinha aquela rotina de estudos, né? Eu só estudava pós-edital. Então, eu estudei no pós-edital. E na reprovação, foi um baque muito grande. E eu parei. Então, parei no tempo. Já é cansativo o pós-edital, né? E você pensa, gente, eu não vou aguentar essa rotina. Eu vou desistir. Eu já fiz o meu máximo. Mas não foi o máximo. É, não foi. Foi de longe. Em 2016, eu tentei... Em 2015, ainda, eu tentei o TJ Piauí, né? Também para analista administrativo. Mas aí, não consegui ficar em cadastro de reserva. Eu não fui chamado. Também fiquei um pouco assim. E depois, acabei parando um pouco os estudos. Retomei ali. No início de 2019, já para a área fiscal. No final de 2018, eu comecei a conhecer e ver com mais bons olhos a área fiscal, né? E eu fiz a faculdade na cidade chamada Petrolina, Pernambuco. E eu tenho um apego muito grande por essa cidade. E no início de 2019, teve o concurso para auditor fiscal de lá, né? Então, um concurso de um físico pequeno, mas com uma anoração bacana. E eu tinha grandes chances de ser aprovado, mesmo entrando agora na área fiscal, porque eram poucas disciplinas. E eu já tinha uma bagagem em algumas, né? Português, matemática, administrativo. Então, eu entrei nesse pós-edital, com unhas e dentes, né? Estudava ali 8, 9, 10 horas por dia. Levei muito a sério mesmo, porque eu sabia que eu tinha chance de conseguir aprovação. E por um infortúnio, eu acabei sendo, assim, ficando no cadastro de reserva, não ficando nas vagas, por causa de uma questão exatamente de matemática, que é a minha formação, né? Nossa! Depois disso, a gente fica muito triste, né? Era o concurso dos meus sonhos, na época. E eu fiquei assim, pensando que o mundo ia acabar, né? Aí, parei novamente de estudar. Então, eu não tinha constância, eu só estudava em pós-edital. Aí veio o Cefaz Bahia, eu também só estudei no pós-edital. Também não consegui, são muitas disciplinas, né? ISS Campo Grande, a mesma coisa. Cefaz Alagoas, 2020, a mesma coisa, né? O edital saiu no final de 2019. Eu fiz um planejamento antes, mas só consegui, só tive forças para conseguir estudar quando saiu o edital. Aí não dava mais tempo. Então, aí, quando foi em 2020, no começo de 2020, foi que eu vi realmente que se eu não colocasse uma constância e mudasse essa minha estratégia de estudo, eu não ia conseguir a rotina, não ia conseguir de jeito nenhum. Então, eu comecei a ver mais coisas, eu já era aluno do Estratégia, né? Eu estudava um tempo pela Estratégia e aí lançou a Platinum, né? A assinatura Platinum foi lançada com coaching aí e eu fiz esse coaching com o professor Eduardo da Rocha, né? Passei um ano com ele e foi aí onde eu tive uma virada da chave porque eu consegui finalizar todas as disciplinas do ciclo básico e avançado durante esse um ano. Tive constância de estudar todos os dias, poucas horas por dia, quatro, cinco horas estourando, mas com aquela constância de todo dia, de domingo a domingo. Então, aí, meio à pandemia, eu consegui mentalizar isso aí e foi onde eu consegui evoluir até a ponto de chegar competitivo. Olha só, porque tem gente que precisa de uma pessoa, né? Porque o coach é necessário ali para aquela aprovação. Que precisa de uma pessoa no pé, falando vai, vai, de um motivador. É isso mesmo. Eu tinha, inicialmente, uma aptidão muito grande a fazer planejamentos, né? Consegui fazer um planejamento bom para a Petrolina. Só que depois foi minando a minha, não sei se confiança ou a constância mesmo, procrastinação, tudo junto. E acabou que eu fazia os planejamentos bem feitos, mas não conseguia executá-los. Então, acabava que a métrica ficava mais importante do que o fim. E aí, não justifica, né? Então, foi aí que eu percebi que eu precisava de uma ajuda. Porque se eu tivesse um planejamento ali bem redondinho, diante da minha realidade, né? De uma coisa bem executável, eu conseguiria fazer e ganhar em quantidade e qualidade. E foi isso que aconteceu. E como que você fez para não procrastinar igual você estava fazendo? O que você teve que tirar, às vezes mudar drasticamente? Então, durante esse ano de 2020, né, que foi o ano que eu consegui manter a constância durante todo o ano, todos os dias, eu diminuí a minha carga horária, né? E trabalha? Não, diz tudo. Porque eu trabalho de escala, né? Na Polícia Civil eu trabalho sete dias e folga 14. Mas mesmo assim, na folga, eu não conseguia render bastante. Eu tentava meio que compensar os dias trabalhados, mas não conseguia. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a mesma carga horária para todos os dias, tanto de trabalho quanto de folga. E aí, deu certo. Ah, é? Então, mas trabalhando, você trabalha quantas horas por dia nesses sete dias? É, eu trabalhava sete dias, né, de plantão e 14 dias de folga, né? Durante os sete dias de plantão, eu só conseguiria estudar ali durante uma hora de almoço, uma hora assim de folga, meio que remoto, né? Então, digamos que uma, duas horas de espremida eu conseguia fazer. Aí, em casa, eu conseguia fazer três, quatro horas. Era coisa, no máximo, cinco. Você queria, você descansava também e fazia essas três, quatro horas? É, descansava e conseguia estudar. Porque assim, eu tentei em todos os pós-editais fazer sete, oito, nove horas, né? E não deu certo. Dava certo durante dois meses e depois eu chutava o balde. Você cansava? É, eu cansava. Olha só, tem gente que funciona, então, às vezes com menos horas. Horas mais, mais constante. Mais constante. E como que você fez para reduzir, então, para conseguir ver tudo nessa quantidade pequena de horas? Então, nos pós-editais que eu fiz, né, e não logrei as aprovações, eu já acumulei uma bagagem, né? Eu costumo dizer que concurso é um grande acúmulo de conhecimento. Então, você vai fazendo, vai acumulando conhecimento. Então, em 2009, ali, eu acumulei conhecimento, quando eu não consegui em Petrolina, mas eu tive alguns dezenove, isso. Quando eu fui para a Bahia, eu estudei mais um pouco e assim sucessivamente. E quando eu cheguei em 2020, eu estava ali, aquele famoso concurso da aula cinco, né? Ele não passa do PDS cinco, sendo que tem dez, quinze PDS para a gente ver. Então, foi, eu consegui continuar de onde eu parei, né? Aí, por isso que eu estipulei essa carga horária para estudar todos os dias, mas estudei todos os dias com qualidade e com acompanhamento, né, do coach, acabou que deu certo. E quais são os produtos ali dentro que você utilizou do Estratégia? Qual foi a importância também daqueles materiais? Então, os principais produtos que eu utilizei foram os PDFs, né? PDFs no pré-edital, realmente, eles são fundamentais. Eu acredito que a maioria das disciplinas você estuda por PDF, porque você ganha em otimização o seu estudo e videoaulas você utiliza ali pontualmente nas disciplinas que você tem mais dificuldade, né? Eu, por exemplo, utilizei muito em contabilidade, algumas vezes em estatística também, quando eu caio em alguns concursos, direito empresarial, de maneira bem pontual, enfim, quando eu tinha dificuldade, mas 80, 90% era do PDF. PDFs. Quando eu fui, isso no pré-edital, né? Quando eu fui para o pós-edital, eu utilizei, nesse de Alagoas especificamente, né? Eu já tenho conseguido finalizar todas as disciplinas e aí eu entrei no modo de revisão avançada e resolução de questões, né? Então, meu pós-edital foi todinho, 45 dias que eu fiz Espírito Santo e depois migrei para Alagoas. Então, eu fiz 45 dias de pós-edital para Alagoas, só de questões e de revisão, né? Então, meu principal material como revisão era o passo estratégico, material fundamental, na minha opinião, não tem nenhum melhor no mercado e eu não senti a necessidade de elaborar um material de revisão, né? Nunca senti necessidade. Porque quando foi lançado o passo estratégico, era na época que eu estava começando a revisar e me supriu totalmente, supriu totalmente minha necessidade, junto a um mapa mental ou outro ali também, que tem à disposição da gente, né? Junto a isso, eu fiz várias, várias e várias questões, né? Quero deixar registrado aqui as questões inéditas, né? Do sistema de questões de estratégia, elaboradas pelo Roberto Maia, que certamente tem uma qualidade acima da média, que faz você ganhar muito em conhecimento ali para a hora da prova, né? Você consegue memorizar bastante com os exemplos que ele deixa, com os comentários bacanas. Então, eu fiz várias questões dele, cheguei a fazer 600 questões em uma manhã só. Nossa! Agora para Alagoas. E aí é isso, com a repetição, né? Com a resolução de várias questões, graças a Deus eu consegui a aprovação. Olha, já manda para ele essa entrevista, que ele vai gostar de saber disso. Com certeza. E Naldo, ali no dia da prova, qual foi a sua estratégia? Por onde você começou? Você deixou a questão em branco? Como que foi? Deu tudo certo? Foi tudo lindo? Nunca é, né? A gente sempre sai da prova com aquela sensação de que alguma coisa deu muito errado. Tá errado. Se tiver fácil, tá errado. Tudo ficou fácil para todo mundo. Exatamente. Então, no dia da prova, a minha estratégia foi tentar ter a maior serenidade possível, né? Ter calma. Se eu abordasse uma questão, né? Visse uma questão ali que eu não soubesse no momento, eu pulava pela questão do tempo, né? Tentava resolver outras e depois voltava para ler com mais calma, né? E tentar abrir a mente ali e lembrar, pegar aquele conhecimento que estava em algum lugar no meu cérebro. Então, eu tentei fazer isso com calma. Eu, assim, historicamente não tenho um problema com ansiedade, com essas coisas em resolução de provas, nem com o tempo, né? Graças a Deus nunca tive. Então, isso acabou que me ajudou também. No primeiro dia, que eram só questões de certo ou errado, né? Eu fiz a estratégia de resolver mais ou menos 90% das questões e pelo fato de ser penalizado, mas que errar, eu tenho que ter uma estratégia ali para também não deixar muitas questões em branco. Porque no nível de concurso que a gente tem hoje em dia, se você deixar muita questão em branco, beleza, você não vai anular as suas certas, mas você não vai conseguir alcançar aquela pontuação mínima, né? Aí você tem que ter sangue frio para escolher ali e fazer uma análise bem bacana. Então, acabou que eu deixei ali 10 questões em branco das 160. Nossa, 160 é muita coisa. É muita coisa. Tem que ter velocidade, né? E na redação, como você se preparou e como foi lá no dia? Então, na discursiva, que foi fundamental para a minha aprovação, né? Eu ganhei várias posições com a discursiva, de passagem. Eu fiz a preparação inicialmente pelo curso de estratégia, com o professor Eduardo da Rocha e o professor Guilherme Santana. Eu fiz essa preparação para a CFAES Espírito Santo. Então, eu aprendi bastante o modelo de redação, como é que você... de discursiva, né? Como é que você desenvolvia os temas e acabei ganhando mais confiança na minha escrita. Quando fui para a CFAES Malagoas, eu utilizei também o curso de estratégia, mas o Sem Correção, que já estava na hora de aluno. E treinei bastante, fiz todas, né? Depois, fiz uma revisão geral de véspera, vendo ali as que eu tinha acertado, as que eu tinha errado. Poderia cair alguma coisa parecida. E acabou que deu certo, né? Quando foi na hora da prova, eu peguei e vi os dois temas. Eram temas complexos. Não era nada fácil, estava um pouco complicado. Mas, assim, respirei fundo. Aí, saí ali catando o que eu sabia inicialmente, fazendo esboço, nos rascunhos, né? E eram duas questões. Então, eu consegui desenvolver a primeira. E depois fui para a outra, né? E deu certo. Acabou que eu li, tentei compreender ali nas entrelinhas o que estava na discursiva. E consegui lograr isso aí, fazer praticamente 90% da discursiva. Olha. E quando você viu o seu nome ali na lista de aprovados, como que foi no dia? A comemoração? Passa um gostinho aí para o pessoal. Foi sensacional. De longe, o melhor dia da minha vida. Eu, quando vi ali na lista o meu nome, eu já imaginava que eu poderia ter chances, né? Porque eu coloquei um ranking do olho da vaga e tal e estava acompanhando. Mas, quando eu vi ali, eu não acreditei. Eu imaginei que tinha alguma coisa errada. E como esse concurso não tinha cadastro de reserva, né? Eram só 20 vagas. Nossa! E 60 correções tinha de discursivas, né? Eu imaginei que eu estava fora das 20 vagas. Então, eu fiquei ali, apreensivo e tal. Estava com a minha noiva ao lado. Ela também ficou muito nervosa. Acabou que a gente parou e ficou esperando sair em algum site, né? Em ordem de classificação. Mas, aí, demorou um pouco. Não veio. E eu, muito ansioso, nervoso. Aí, a gente... Não, vamos fazer aqui. Vamos contar. Aí, a gente saiu contando de um por um. Só que eu fiz a conta da nota final errada, né? Eu só somei uma nota com a outra. Não coloquei os pesos e tal. Porque tem uma forma de calcular lá, né? Do CESP. E, aí, com o pedaço que eu fiz, eu tinha ficado em 19º. Na minha conta. Aí, quando saiu, depois, na internet, que eu vi a... Por ordem de classificação, eu estava em 14º. É uma sensação maravilhosa. Chorei demais. A gente caiu aos prantos. Ai, que legal. É um sonho. É um sonho. É um momento do sonho. A gente está com o terceiro. Depois, ligamos para a família, né? Falei com meus pais. Eles também choraram bastante na ligação. Então, foi maravilhoso. Sem palavras. Valeu a pena todo o esforço? Valeu demais. E, mas, falei tudo novamente, se assim fosse preciso. Então, deixa um recado para os concursos que estão se preparando e pretendem chegar onde você chegou. Então, o recado mais importante que eu posso deixar para quem está iniciando agora, ou quem já está nessa jornada há um bom tempo, é ter constância. Você tem que mentalizar que a qualidade é muito melhor que a velocidade. Então, se você conseguir manter um estudo com poucas horas e com constância, você vai ganhar em qualidade e vai diminuir a chance de você desistir. Porque se você coloca muitas horas, principalmente no pré-edital, que é muito cansativo, você acaba que tem grande chance de estafar e acabar desistindo. Então, tente manter a constância, comece devagarzinho e deixe para você dar aquele gás final no pós-edital, que aí sim é a hora de você te dar várias horas ali e dar o gás, tudo que você consegue, para conseguir a tão sonhada aprovação. Olha, dica diferente, gostei. Ninguém fala isso, pode diminuir, mas mantenha. Mas é isso, o estresse pode prejudicar bastante, né? É. Já vi pessoas que chegaram num momento, que já estava ali num momento crucial, a pessoa, eu não consigo mais, eu não consigo mais estudar, não aguento mais. É verdade, trava, né? Então é perigoso. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, que você seja muito feliz, você faz a Lagoas, não, eu estou aqui torcendo. Obrigado, agradeço a todo mundo do Estratégia. E obrigado por confiar nos nossos materiais. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de deixar aqui embaixo seu comentário, que é bem importante para a gente. E até uma próxima entrevista. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau. Tchau.